A palavra de Efésios 4, versículo 20 a 24, vem falar pra nós sobre isso. Deixar o homem velho embora. Que homem velho é esse? O que você pensa que é o seu homem velho? Então eu quero já colocar pra vocês sobre as primeiras coisas, nossos vícios. Quantas pessoas hoje não conseguem largar do seu vício? E Deus nesse ponto, não é que ele seja má. Ele, Deus, ele quer ver você feliz. E pra você ser feliz com ele, viver a verdadeira felicidade, você precisa desfazer daquilo que te pega, daquilo que você está sofrendo. Então o sofrimento é uma coisa importante pra gente pensar na nossa vida. Por que que eu sofro? Me diz, tudo passa. Eu volto a dizer pra vocês sempre que tudo passa, nada permanece. O dia de onde for o dia de ontem, o de hoje é de hoje, de amanhã é de amanhã, daqui a um mês, outro mês, não sei o que vai acontecer. Porque nós estamos na mão de Deus, se você não tem essa fé e não acredita que nós vivemos inteiramente na fé, nós não conseguimos estar com Jesus. E nós não conseguimos ter a nossa vida feliz. Porque o grande problema nosso é esse, porque o que é o sofrimento? O sofrimento é aquilo que você vai aterrando no seu coração, no seu interior, e você vai ficando amargurado, vai ficando triste, vai ficando, certo? Perdão da palavra, rabugento, fica chato. Estraga qualquer rodinha. Entende? Então é isso que Deus quer de você. Você não foi feito pra viver sozinho, você foi feito pra viver com as pessoas. E nesse ponto, eu quero falar pra você seriamente. Não seja o empecilho para outro ser feliz. Muito importante isso pra vocês. Então, o que eu quero dizer pra vocês? O sofrimento leva nós ao padecimento. O que é o padecimento? O padecimento é aquele um que você não consegue dar o primeiro passo. Entende? Eu tenho uma amargura dentro de mim que eu não consigo dar o primeiro passo. Eu não consigo me libertar disso. Então, pra mim, pra você, pra todos nós, é importante nós livrarmos constantemente dos nossos sofrimentos, que assim não me levam ao padecimento. Outra coisa importante que quando a palavra de Deus nos fala, é preciso renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente. E é preciso renovar-vos pela transformação espiritual. Certo? Em primeiro lugar, nós temos que viver na nossa vida espiritual. Por que a vida espiritual? Porque a vida espiritual é o que nos traz, é como uma mãe que traz o filho ao colo. Então, como é bom e ver, certo? Essa transformação nossa. Porque o mundo de hoje, e o mundo, é uma guerra, é uma luta. É um subindo em cima do outro, um querendo ser mais que o outro. Vamos deixar a coisa acontecer conforme a vontade de Deus. Isso, pra nós, é muito importante a gente ver e sentir isso, certo? Então, e vestir-vos de um homem novo. Então, vamos voltar lá. Primeiro, é preciso deixar a vossa antiga conduta. Como eu vivi a minha vida. Como eu fui quando eu era solteiro. Como eu fui quando eu tinha minha vida irregular. Eu bebia, eu fumava, eu prostituía, eu... Certo? Eu tenho que deixar essa vida. Primeira coisa é essa. Se eu não limpo a minha consciência, eu não consigo limpar a minha alma. É fácil. É tão fácil de se dizer. E é tão fácil você acreditar nisso. Certo? Se eu não limpo a minha alma dos meus vícios, eu não consigo chegar na verdadeira vida. É preciso deixar antiga conduta despojar-vos do homem velho, que vai correspondendo ao sabor das paixões enganadoras. Paixões enganadoras. Vamos ser sinceros com você mesmo. Você não vai ser sincero nem comigo, nem com a sua esposa, nem com o seu filho. Com você, quais são as suas paixões? Dinheiro? Carro? Mulher? Vícios? Prostituição? O que é que você hoje é escravo das suas paixões? Que quando você tem paixão, você se torna escravo. Quantas pessoas hoje nesse mundo estão sendo enganadas pelo telefone de marcar compromisso com mulheres? Em São Paulo, principalmente, que eu vejo, se marca o telefone, ah, vamos sair, coisa e tal... Até a fotografia da mulher é enganadora, mentira, não sei o que, mostram, é excelente, o cara sai, chega lá, tem dois, três caras armados para assaltar o rapaz. Olha onde a paixão nos leva. E isso é importante para nós. Eu preciso ser de Jesus. Eu quero ter uma vida nova. Jesus está oferecendo aqui uma vida nova para vocês. E para mim também, que eu sou de carne e osso, como você, sou pecador, como você. Então, o que falta para nós? Primeiro, despojar esse homem velho. Certo? Quantos vícios eu tinha e quantos vícios eu deixei, graças a Deus. E quantas coisas eu tenho que deixar. Certo? Mas, o essencial nosso é ter uma vida santa, uma vida nova, uma vida em Jesus. Uma vida que não me leva de maneira alguma a pecar, a ficar longe de Deus. Então, isso é muito importante para que nós sejamos, cada vez mais, esse filho amado de Jesus e termos uma vida feliz. Certo? Porque Deus não quer que você tenha uma vida feliz com Ele lá no céu. Deus quer que você tenha felicidade aqui na terra. E nós somos capazes disso, desde que nós temos fé e amor em Jesus Cristo. Deus, 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 Deus. Pense com Deus, Deus, Deus. Pense com Deus. Tchau, tchau.